O ginásio de Cruzeta recebe os últimos preparativos para o Seridosão 2014. A Secretaria de Esportes vem trabalhando nos retoques e nos detalhes para sediar o evento. A expectativa é grande, esperamos ver grandes jogadores aí jogando e representar bem Cruzeta. Espero que nós ganhe uma medalha aí, representar bem Cruzeta e mostrar o nosso melhor. E é aqui, no ginásio poliesportivo de Cruzeta, que será realizado o Seridosão 2014. Diversas equipes irão participar desse grande campeonato. E como vocês estão vendo aqui, todos trabalhando no preparativo, pintando os últimos retoques, pintando a quadra. As equipes, nossas 10 equipes já estão todas formadas, que vão participar da competição. As equipes de trabalho também já estão todas formadas, cada uma com seus afazeres. E está muito animada aqui, todo mundo muito ansioso para participar do Seridosão. Equipes de todo o estado do Rio Grande do Norte e até de outros estados, né? E também é um evento que reúne todas as famílias do Seridó. A família desportiva do Seridó está toda localizada dentro de Cruzeta durante esses 13 dias de evento, né? A gente começa dia 9, aqui à noite, às 16h30, já com abertura. Um grande orgulho para o nosso município, para a nossa população, porque é um desejo que as pessoas têm que o Seridosão seja realizado na cidade de Cruzeta. Tendo em vista que nós ficamos aqui no centro do Seridó e todos os municípios com certeza vão estar aqui. A população espera ansiosa, né? É uma fonte de renda também, porque durante esses dias a cidade vai estar recheada de pessoas de fora. Então, para o comércio local, não deixa de ser uma forma de trazer renda para o nosso município, para as nossas pessoas que vivem no comércio. Eu desejo, assim, boa sorte para os atletas que estão chegando na cidade, né? Para todas as equipes que vão estar aqui presentes. E também aproveitar a oportunidade, em nome do prefeito municipal de Cruzeta, Nena Dantas, em nome de toda a equipe aqui da coordenação de esporte do nosso município. Convidar os municípios vizinhos, né? De todo o Seridó, todas as pessoas que queiram vir participar, a cidade está de braços abertos, né? Também o nosso ginásio já está todo pronto, preparado. As equipes já todas formadas para que realmente a gente possa fazer uma boa recepção para os nossos visitantes, né? E que todos sejam muito bem-vindos durante o Seridózão 2014.